Desde pequeno, sempre tive uma conexão especial com a água. É nesse contato, junto com os ventos, que me sinto vivo. E mesmo nos meus momentos de lazer e descanso, preciso estar próximo à natureza. E na Riviera de Santa Cristina 13, eu encontrei essa conexão. Aqui, além de terrenos prontos para construir, você também encontra uma estrutura de lazer completa, um verdadeiro paraíso. Riviera de Santa Cristina, que bons ventos te tragam até aqui. Obrigado.